Hoje então mais um review semanal falando como foi a minha semana do projeto 60 dias comigo que já está indo para a reta final. Tem mais uma semana e pouquinho só, então estamos indo para os finalmentes. Essa semana que passou, mais uma vez eu não perdi muito peso, eu não consegui sair da casa dos 90 ainda. Hoje de manhã eu me pesei 90 quilos e 100 gramas. Eu percebi que o meu organismo faz o seguinte, cada 5, 6 quilos perdidos ele dá uma travada parece, sabe? Eu comecei a Dukan com 106, retomei esse ano. Quando eu cheguei lá pelos 100 quilos, demorou um tempo, sabe? Ficou um tempo ali empacando, eu batia no 100, subia um pouco o peso, batia, subia um pouco o peso. Aí passei essa marca, prossegui perdendo peso bem. Aí quando eu cheguei lá pelos 95 a mesma coisa, batia lá nos 95, subia um pouquinho, descia, batia, subia um pouquinho até que desencanta e fui. Assim eu fui até agora os 90, então nos 90 tá assim. Um dia eu tô com um pouco mais de peso, aí eu perco o peso, aí sobe o peso, aí eu perco o peso. Vamos ver, essa semana eu espero dar uma desempacada boa. Mas essa semana então eu perdi 400 gramas. Na semana passada, 90,5, hoje 90,1. Não é uma perda de peso que eu gostaria, mas na semana passada eu passei doente, eu peguei uma virose. Uns 2, 3 dias eu comi muito pouco mesmo, passei com uns 2 iogurtes, alguma coisinha. Consumi tolerados também, eu sempre tô falando que isso atrapalha na perda de peso, mas eu fui lá e consumi, né? Então isso com certeza foi uma das coisas responsáveis pela perda de peso não ser tão grande. Então caminhei acho que uma ou duas vezes só também semana passada, né? Mas assim ó, nas últimas duas semanas eu não cheguei a perder um quilo, sabe? Eu acho inclusive que eu não vou conseguir bater a meta dos 10 quilos perdidos. É praticamente quase impossível eu bater essa meta dos 10 quilos perdidos do projeto 60 dias comigo. Mas a culpa realmente não é do método em si. Eu que tive, se eu tivesse feito a atividade física correta todo esse tempo, sabem que eu dei umas pausas, eu demorei a começar a fazer. Se eu tivesse pego bem firme desde o começo, muito provavelmente eu já teria passado essa marca, né? Mas lição que fica, né? Enfim. Essa perda de peso não foi grande. Nas últimas duas semanas, como eu disse, eu perdi, não cheguei a perder um quilo. Foram uns 900 gramas, mas eu perdi bastante medidas. Por isso eu acho importante você sempre estar fazendo essas medidas, sabe? Quando você começa do cã, mede os pontos principais, peito, cintura, quadril, coxa. Quem gosta de medir pescoço, braço, fique à vontade. O negócio é você ter um conjunto de medidas que te mostram o quê? Se você não perdeu peso, mas perdeu medidas, quer dizer o quê? Que tá acontecendo o emagrecimento. Mas a balança tem muitas coisas que interferem. Retenção de líquidos, bah, enfim. Todos vocês sabem mais ou menos o que interfere na balança. Mas então, colocando na fita métrica, nessas duas últimas semanas eu perdi... Bom, peito eu não perdi nada. Cintura foram 7 centímetros, que é pra caramba, é uma perda muito boa. Quadril eu perdi 4 centímetros e 1 centímetro de coxa. Porque as coxas não querem me abandonar. Mas enfim, essa foi a perda de peso das duas últimas semanas. Apesar de só 1 quilo perdido na balança, nem 1 quilo perdido na balança na verdade, a perda de medidas foi excelente. Então no total, no projeto 60 dias comigo, eu já perdi 5 centímetros de peito, 11 de cintura, 10 de quadril e 4 de coxas. Então assim, está valendo super a pena. Por isso é importante acompanhar balança e medidas. Às vezes, numa o resultado não é tão bom, mas na outra é. E as medidas, na verdade, elas contam muito mais. Porque medida é aquilo que os outros veem, né? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o livrinho de 60 dias comigo. Eu fiz as marcações. Então, vamos ver o que deu. Bom, essa parte aqui então é relativa às medidas. Eu fiz essa marcação errada hoje, destreidamente, não consegui apagar porque eu fiz a caneta. Mas, bom, essa é a evolução em geral. Nesses dias do projeto, 60 dias comigo, tá? A marcação mais de dentro aqui é das últimas duas semanas, então. O gráfico eu não terminei de fazer, eu precisaria continuar ali, mas como eu perdi bem pouco peso, ele não vai mudar muita coisa ali. Eu só preciso atualizar ele, tá? Mas, basicamente, isso aqui. É uma perda de medidas bem legal, né? Eu achei muito inteligente essa imagem aqui, sabe? Isso mostra de uma maneira bem bacana a perda de medidas, sabe? Ok, pessoal, mas então é isso. Essas foram as medidas das últimas semanas. Vamos continuando, então. Eu já perdi 6 quilos e pouco com o projeto 60 dias comigo. É uma perda de peso bacana. Gostaria, claro, de ter perdido mais, mas enfim. A vida não é linear, essas coisas acontecem, né? Mas, essa semana foi ok. Agora, essa semana que inicia a minha meta é não utilizar tolerados em nenhum dia. Fazer atividade física, pelo menos a segunda a sexta, todos os dias. Dá uma caminhada. Se chover algum dia essa semana, eu vou procurar achar alguma alternativa, alguma coisa aeróbica pra substituir essa caminhada. Então, eu vou atualizando vocês. Faz uns dias que eu não posto corretamente o raio-x do dia lá no Dukan Dicas. No Instagram que eu mantenho sobre a dieta Dukan. Mas eu vou ver se hoje eu coloco ok, sabe? Eu até tiro foto, mas às vezes eu vou dormir e esqueço de alguma foto aí. Vai ficar faltando alguma coisa, então acabo não postando. Mas hoje eu já fotografei toda a alimentação do dia. No final do dia vai estar lá ok, certo? Mas então tá, pessoal. Até a próxima. Beijão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto